Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Beija-me Deixa o teu rosto, eu tô a ti no meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me por todo o teu amor Se não é um monte de ciúme Ai, 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 que coisa boa Um beijinho pro meu bem Se tu assim parece a dor Um beijinho pro meu bem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando põe alguém a colocar Nos meus lábios de coral Me beija, me beija, me beija Me beija Me beija, me beija, me beija Me beija Beijo Beijo